Meu peixinho amarelinho Tabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer peixinho e você traz em misericisca ao chão Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo lá do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo lá do gavião Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau Five little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor and the doctor said Don't know, Mountie, check you the bed Quatro macaquinhos pulando na cama E caiu com a cabeça no chão Mama ligou pro médico e ele disse Nada de macaquinhos pulando no colchão Sapo, cururu, na beira do rio Quando um sapo cantou, maninha, é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinha, maninha, para o casamento Fazendo rendinha, maninha, para o casamento Então, galerinha, vocês gostaram desse episódio? Se vocês gostaram, dê um like Se inscreva no canal e ative a notificação Pra receber outros vídeos Tchau! Tchau!